Volkswagen Gol 2013 Olha como esse aqui está bonitão Motorização 1.0 Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade Fica com a gente até o final desse vídeo Que nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes desse carro Muito bem Muito bem Começando aqui por essa frente que vem com farol de neblina Observe aqui todos os detalhes dessa ótica, desse carro Observem essa lateral, friso, vinco Muito bem, os quatro pneus estão ótimos Dá para você rodar ainda bastante Tem esse conjunto de galota que está tudo ok Muito bem, a vidraçaria está escurecida Vem com 10 embaçadores de vidro aqui atrás Quem está aqui nos acompanhando já conhece que o Gol tem um excelente porta-malas Dá para levar todas as suas coisas bem aí Que legal, um dos carros mais vendidos do Brasil Quem nunca sonhou em adquirir um Gol? Essa aqui pode ser a sua oportunidade Um carro que não precisa gastar uma fortuna Para colocar em dia as revisões Tá certo? Fácil, fácil de você manter Carro econômico Observe essa parte aqui do teto do veículo Olha essa antena aqui invocada Vamos abrir aqui que eu quero mostrar para vocês Esse interior Forração está ok Imposto de cabeça para dois ocupantes Tudo ok, sem furo, sem risco Sem arranhões Carro higienizado Não está fedorento Muito bem Muito bem Tem vidro seleto nas duas portas da frente Carro vem com trava Direção hidráulica Ar-condicionado Tem um som ambiente para você viajar Escutando suas músicas preferidas Muito bem Forração da frente está ótima também Com relação ao ano do carro Que legal pessoal Que legal Observe esse quadro de instrumentos aqui desse veículo Ali embaixo tem saída de energia Suporte duplo para copo Se ainda não deixou seu joinha Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vem pessoal Para mais informações Deixa eu falar aqui com um amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Zazal O Zazal está com esse Gol Documentação mecânica 29 mil Tudo ok Pronto para transferir 29 mil reais A pedida Que legal né Deixa em contato para mais informação 9-1-21-39-90 Zap Pode chamar no Zap É o mesmo número O senhor lembra a quilometragem do carro? 116 Muito bem Que legal Tem aquele chorinho né Isso Proposta de troca você aceita? Com certeza Motocarro mais barato Obrigado Bom negócio Até aí pessoal Gostaram do Gol? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Comenta, compartilha E deixa seu like Pessoal Eu vou levar para vocês agora Esse Gol 2003 Gol 2003 Motorização 1.6 Muito bem Está querendo comprar aquele popular Um dos mais vendidos do Brasil Um Gol pode ser uma boa opção Dá uma observada na frente aqui Desse carro Vem com os faróis escurecidos Deixa eu continuar seguindo Mostrando para vocês Mais detalhes aqui desse carro Está querendo comprar um Gol? Esse aqui pode ser uma boa proposta De negócio para você Vem com desembaçador de vidro Engate para reboque Os pneus estão muito bons Conta também com esse conjunto de calota Que está ok Muito bem Obrigado por vocês estarem aqui Canal GD Filmes e Fotos Levando mais esse excelente carro popular Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário Você vai notar o número dele Fica interessado É só você ligar Que vai ter aquele preço diferenciado Vidro elétrico nas quatro portas Tem um estofamento interessante Bem macio Comfortável Apesar de não ter encosto de cabeça Para quem vai aqui atrás Porta malas do Gol Você já conhece Tem um ótimo espaço Que vai acomodar bem Todas as suas coisas Com abril fechado As portas são bem suaves Carro todo encheridinho Direção hidráulica Ar-condicionado Vem com som ambiente também Que legal Observe esse quatro instrumentos aqui desse carro Muito bem Muito bem Forração da frente está ok Dessa bancada Dá uma olhada também nessa boluna central desse veículo Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma cobrida aqui nesse motor Lembrando mais uma vez que é 1.6 Dá uma observada aqui pessoal Em todos esses detalhes Que legal hein Que legal Motor fácil fácil de manter Veículo popular Que não é tão caro você manter um carro Como esse É um seguro por exemplo Costo de revisão bastante baixo Todo mecânico conhece Um popular que pode ser a sua Boa opção para um primeiro veículo E para mais informações Deixa eu falar aqui com o amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É meu nome é Natan Natan está com esse Gol Muito bem seu Natan O senhor está pedindo quanto no carro? Eu estou pedindo 26 mil nele 26 mil né É 26 Mas quem ligado tem aquele chorinho ainda né Tem aquele chorinho ainda O senhor lembra a quilometragem dele? Ele está com 188 Original Olha aí pessoal Carro com um pouco mais de 180 mil quilômetros Soldado Documentação, mecânica está tudo ok? Tudo ok, tudo zero O carro é todo original Nunca foi batido Nunca foi virado Lanterna original Farol original É todo original Muito bem Deixa o contato para mais informação É 81 O DDD É 92590696 Falar com o Natan Esse também é o Whatsapp? É o Whatsapp também Amigo? A gente vai encontrar daí Viu? Pode ir Pode chamar no Zap Tá certo Muito obrigado Valeu E aí pessoal Gostaram? Liga aí para o Natan Para saber de mais informações Esse aqui Pode ser seu Comenta, compartilha E já deixa seu like Pessoal Eu vou levar para vocês agora Esse Gol 2014 Todo completasso Motorização 1.0 Detalhe Esse aqui é o Gol Trek Muito bem Com certeza vai deixar Aquele grande legado A linha Gol Para vocês que não sabiam Quem ficou no lugar do Gol Foi o Polo Trek Muito bem Gol 2014 1.0 Tá todo arrumado Esse carro Deixa eu me afastar aqui um pouco Para acabar em tela cheia Olha que vermelhão Bonitão Os quatro pneus Estão ótimos Conjunto de calota Tá ok Dá uma olhada Nessas linhas aqui Desse carro Nessas entradas de porta Tudo ok Nesse vinco Friso do carro Observe essa frente Aqui desse veículo Tem esse conjunto óptico Aqui todo escurecido Bem aqui nessa parte central Esse friso cromado Alguns detalhes aqui Em Black Piano também Que lindão, hein? Que lindão Na minha opinião Deveria haver apenas Uma versão do Gol E continuaria a produção Eu não iria tirar de linha Com certeza Deixou um grande legado Observem aqui Essa outra lateral Queremos agradecer Mais uma vez Por vocês estarem aqui Cada um de vocês São essenciais Aqui para nós Continuem com a gente Assiste esse vídeo completo Não sai daí Observem Cada detalhe Dessas linhas Dessa lateral do veículo Observem também Essa traseira Que conta com sensor De estacionamento Engate para reboque Tem desembaçador De vidro Quem sempre nos acompanha Já conhece Que o porta-malas do Gol Tem um ótimo espaço São aproximadamente 300 litros A capacidade dele Suficiente para levar Todas as suas coisas Aí Nas viagens Muito bem Observem essa parte Aqui do teto Desse carro Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Esse interior Tem vidros elétricos Nas quatro portas Forração Está tudo ok Conta com encosto De cabeça Para dois ocupantes Aqui atrás Quem vai aqui no meio Dá para colocar Bem ali Suas pernas De carpete Está ok Mas o que precisar É só uma limpeza Que legal pessoal Que legal O carro está arrumado Pode caber certinho Aí na sua garagem Você que busca Comprar um Gol Esse aqui pode ser Uma boa opção Quanto será A pedida dele Logo mais A gente vai conversar Com o proprietário Para saber de mais informações Ele vai deixar Contato Valor Então Não sai daí O vidro do retrovisor Ele é elétrico Observem essa soleira Desse carro Observem a coluna Central do veículo Forração da frente Está ótima 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 Muito bem Muito bem Está curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Então aproveita E deixa seu like Ali embaixo Tem saída duplo Para copo Saída de energia Tem ar condicionado Está tudo funcionando Tem um ótimo som Ambiente Para a sua segurança Vem com airbag frontal Temos um ali E o outro aqui Nesse volante Um volante Que ele é multifuncional E também hidráulico Observem esse quadro De instrumentos Aqui desse carro Se não deixou seu joinha Então aproveita E deixa seu like Não perde tempo Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Já quero agradecer O amigo Por estar aqui Colaborando com a gente Todos os dias Tem vídeos novos Aqui no canal GD Filmos e Fotos Você é a nossa Companhia Especial Lembrando mais uma vez Que é motor 1.0 Observem aqui Todos os detalhes Qualquer dúvida Você pode pausar O vídeo Deixa aqui nos comentários A sua opinião Conta aqui para nós Que vocês estão achando Aqui desse carro Veículo Adaptado com essa Ótima bateria A gente sempre Costuma aqui falar Melhor bateria do Brasil Na verdade A melhor bateria Curto benefício Da América Latina Muito bem Bateria Moura E ela aqui Da nossa região Se seu carro Está de Moura Então Fica sossegado Está curtindo Deixa seu like E esse carro É aqui do amigo Deixa eu falar com ele Bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor Zé Roberto Zé Roberto Está com esse Excelente Gol 2014 Mecânica Documentação Como é que estão Tudo ok Olha aí Que legal Faz tempo que o senhor possui ele Faz Acho que está uns 3 anos O senhor lembra em média A quilometragem dele A quilometragem dele Tem 104 mil 104 mil né Olha aí pessoal Muito bem O senhor está vendendo quanto no carro 40 40 mil reais Mas esse falou Dá para negociar Dá para negociar Proposta de troca Aparecendo O senhor aceita Não É apenas venda Para mais informações Desse contato 92 38 18 23 Esse também é o Whatsapp É o Whatsapp Aí quem ligar vai falar com Zé Roberto Zé Roberto Meu amigo Muito obrigado Gostaram do carro Então não perde tempo Corre Liga O Gol está encheridinho Pode ser seu Comenta Compartilha E deixa seu like Já que você está Com pouca grana Aí no seu orçamento Não significa Que você não pode Comprar um carro Vamos levar Para vocês agora Esse Gol 2004 Todo basicão Esse aqui pode caber Certinho aí Na sua garagem Com pouca grana Você não vai abrir Mão Do conforto De ter um carro Que legal Estamos aqui Chegando agora Com esse Gol Observe aqui Cada detalhe Observe esses detalhes Da pintura Desse carro De pneu Está ótimo Dá para você Rodar ainda Bastante Muito bem Observe aqui Toda essa lateral Para mais informações A gente vai conversar Com o proprietário Daqui a pouco Ele vai trazer Para vocês Detalhes E também O preço Observem Essa outra lateral Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião O que é que vocês Estão achando Aqui desse carro Está querendo comprar Um Gol 1.0 Basicão Esse aqui pode ser Uma boa opção Para você Carro aí Quatro portas Muito bem Dá para levar Toda a família Aí Carro que tem Um ótimo Porta-malas Quem sempre está Aqui nos acompanhando Já conhece O porta-malas Aqui do carro Observem Essa pintura Aqui desse veículo Muito bem O amigo vai levantar Aqui a tampa Do porta-malas Para que eu possa Mostrar aqui Para vocês A situação Olha que espaço Aqui pessoal Nesse porta-malas Muito bem Logo ali embaixo Fica o estepe Que legal Que legal Vamos dar uma olhada Aqui Nesse estofamento Aqui do carro Dar uma olhada Aqui nesse interior Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Que vocês estão achando Aqui desse carro Carro bem simples Como falei Um pouco antes Não possui Direção hidráulica Nem ar-condicionado Mas Eu recomendo Você colocar Um som E viajar Sem um som Num carro Não dá Que legal Pessoal Conta aqui Para nós O que vocês Estão achando Vamos dar uma conferida Aqui nesse carro Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Qual o nome do senhor Qual o nome do senhor José José Muito bem Seu José Mecânica Documentação Como estão Mecânica De tudo Olha aí Que legal O seu está pedindo Quanto no gol Esse gol É 12.500 12.500 Olha aí 12.500 reais Está pedindo Aqui no gol Aqui no gol Tem aquele chorinho Né Isso Deixe contato Para mais informação 8903 3563 É O whatsapp Também Né DDD81 Quem ligar Vai falar com José Amigão Obrigado Bom negócio Gostaram do carro Então Liga aí para o amigo Para saber De mais informações E o valor negociável Comenta Compartilhe Já deixa Seu like Pessoal Estou chegando aqui Agora com Esse excelente Veículo Gol 2017 Motorização 1.0 Aquele carro Que deixou Um grande legado Aqui no Brasil E corre risco Da montadora Sair daqui do Brasil Infelizmente né Mas não vai deixar De faltar peça E nem também Vender veículos Porque a Volkswagen Fabrica veículos De qualidade Muito bem Está querendo comprar Um gol Esse aqui é 1.0 3 cilindros Não é qualquer 1.0 Esse aqui Ele é apimentado Vem com os 4 pneus Que dá para você Rodar ainda bastante Tem esse conjunto De calota Bem invocado Que parece Um jogo de rodas Muito bem O carro está Bem conservado Observem aqui Toda essa lateral Essas linhas aqui Do veículo Dá uma observada Nesse perfil Aqui Desse carro Toda essa lateral Vamos pular aqui Para essa parte Da frente Os faróis São um pouco Escurecidos O carro também Conta com farol De neblina Bem aqui Na parte central A logo Da Volkswagen Que legal Está querendo comprar Um gol Aquele veículo Que fácil Você vai manter Não é um absurdo Manter as revisões De um carro Como esse em dia Um carro Que você vai comprar E vai passar anos Com ele Dá uma observada Aqui nessa lateral Desse veículo Observe detalhe De pintura As linhas O friso Do carro Muito bem Todos os detalhes É fundamental Para você Que está querendo Comprar um carro Então Comprar sem pressa Tá bom Pedraçaria toda Escurecida Aqui atrás Também conta Com um desembaçador De vidro Sensor de estacionamento Ótimo Para quem está Principalmente Aprendendo a dirigir Isso conta bastante Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Que tem um baita De um espaço São aproximadamente 300 litros Dá para acomodar Tranquilo aí Suas coisas Sua mercadoria Bagagem Muito bem Observem aqui Essa tampa Desse porta-malas Para mais informações Daqui a pouco O amigo vai deixar contato Você vai ligar E vai saber De mais detalhes E o preço real Final Do veículo Tá bom Com certeza Vai fazer Um bom negócio Que legal Observem Todos os detalhes Se não deixou Seu joinha Então aproveita Deixa seu like Comenta aqui embaixo O que é que você Está achando Do vídeo de hoje O que é que você Está achando Dos preços Conta aqui para nós A porta abre aqui Bem suave Muito bem Tem um ótimo espaço Interno Dá para viajar Tranquilo Você e sua família Tem um ótimo encosto De cabeça Só para duas pessoas Mas a forração É bem macia Confortável Sem furo Sem risco Sem arranhões Do carro O carro todo Higienizado Todo encarpetado Eu já estou curioso Em saber De quanto é a pedida Aqui desse carro Então fica com a gente Assiste esse vídeo Completo Aqui na porta lateral Do motorista Tem alguns comandos Bem simples Tá bom Que legal Observem Essa soleira Tem esse adesivo Aqui para proteção De risco Observem também Essa coluna central Desse carro A forração Daqui da bancada Da frente Tem essa pequeníssima Avaria Muito bem Apoio de braço Que legal pessoal Que legal Além de freios ABS Para sua segurança O carro vem com Airbag frontal Temos um ali E o outro Aqui nesse volante O volante Que ele é hidráulico Observem esse quadro De instrumentos Aqui desse carro Conta com um ótimo som Ar condicionado Ali embaixo Tem saída de energia Suporte duplo Para copo O amigo ligou aqui O painel do veículo Para a gente poder Dar uma conferida Carro com aproximadamente 90 mil quilômetros Jodado Tá curtindo? Então aproveita E deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Observem aqui Junto com a gente Todos os detalhes É essencial Tudo ok Lembrando pessoal Mais uma vez Que a motorização 1.0 Tá bom Motorização 1.0 Vocês ignoram Que é essa poeira Nesse motor A vantagem De você olhar Um carro Com o motor Um pouco empoeirado Que havendo Qualquer vazamento Faça fácil Você vai identificar Carro com 3 cilindros Observem aqui Todos os detalhes Olha Que legal Muito bem E o carro É aqui do amigo Deixa eu falar Aqui com ele Bom dia Cícero Bom dia O seu Cícero Tá com esse gol Documentação e mecânica Como é que estão Tudo ok Olha aí Que legal Muito bem Só dá por enquanto No veículo 45 45 mil Isso Proposta de troca Você aceita 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 né Não abaixo do valor dele Eu aceito E é né Muito bem Para mais informações Deixe contato 9195 1599 Esse também é o Whatsapp Isso DDD81 Isso Que legal Vai ter aquele chorinho ainda Tem Tem aquele chorinho Amigo muito obrigado De nada Bom negócio Bom dia Bom dia Gostaram Então aproveita Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Não perde tempo Comenta Compartilha E não esquece Deixa seu like Pessoal Eu vou levar para vocês Agora Esse Gol 2010 Gol 2010 Motorização 1.0 Muito bem Está querendo comprar Um Gol nesse ano Esse aqui pode ser A sua oportunidade Que carro preto Vocês gostam Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Queremos ouvir você Os quatro pneus Estão ótimos Detalhe pessoal O veículo Não possui direção hidráulica Está certo Não possui direção hidráulica Mas tem O essencial Que é um baita De um ar condicionado Muito bem E Gol Você sabe Que é um popular Interessante Um dos mais vendidos No Brasil E esse aqui Que a gente está levando Para vocês Pode ser seu Daqui a pouco O cidadão vai deixar contato Você vai ligar E claro Vai fazer um bom negócio Olha essa lateral Aqui desse carro Aqui atrás Vem com sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Vidraçaria toda escurecida Deixa eu subir aqui A câmera Para mostrar para vocês Essa parte aqui do teto Dá uma observada Aqui em todos os detalhes Muito bem Observem Essa lateral Desse veículo Obrigado mais uma vez Por vocês estarem aqui Sua companhia É fundamental Aqui para nós Lembrando Que todos os dias Tem vídeos novos Aqui no canal GD Filmes e Fotos Você é convidado Todo especial Para estar aqui colado Com a gente Terminando esse vídeo Corre lá No canal Assiste outros vídeos A gente se encontra lá Lembrando gente Que aqui no canal Também tem vídeos De feira de moto Tá certo? Aqui no canal Tem a playlist É preta de vídeos Só de feira de moto Tá bom? Vai lá E assiste Terminando esse vídeo Corre e vai lá Tem farol de neblina Tudo ok Observem Essa frente aqui Desse carro Que legal Que legal Mais uma vez Obrigado por sua companhia Todos os dias Tem vídeos novos Aqui no canal GD Filmes e Fotos Você é convidado Todo especial A estar aqui colado Com a gente Todos os dias Tem vídeos novos Aqui no canal Vidros elétricos Aqui atrás Muito bem Olha essa forração Tá ok Com relação ao ano Do veículo Muito bem Observem Escapete Aqui do carro O amigo levantou aqui Essa tampa Do porta-malas Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Em mais detalhes Tem um ótimo espaço Dá pra acomodar bem Aí todas as suas malas Vai fazer uma viagem Longa aí Com certeza Dá pra levar tudo aí De boa Muito bem Vamos continuar seguindo aqui Observem Todos os detalhes Como eu falei pra vocês Pra mais informações Daqui a pouco O amigo vai deixar contato Você vai ligar E o legal Que você vai falar Diretamente com o dono Do carro Aqui na porta lateral Do motorista A gente observa Que tem alguns comandos Simples Entre eles Trava E o controle Do vidro elétrico Observem Essa soleira Desse veículo Observem Essa coluna central Desse carro A forração da frente Tá ótima Muito boa Tem apenas Essa pequeníssima Avaria Bem aqui Como eu falei antes Não tem direção hidráulica Mas ela é bem leve Mas conta com São ambiente E o ar condicionado Que tá topadão Ali embaixo Tem saída de energia Suporte duplo Para copo Observem Esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Que tá marcando Pouco mais De 174 mil Quilômetros Rodado Tá curtindo? Então Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Mais uma vez Obrigado por vocês Estarem aqui Sempre nos acompanha E ainda não é inscrito Nosso canal Te convido agora Para se inscrever Aqui no canal GD Films e Fotos Aproveita Se inscreve E deixa seu like Ativa o sininho Para receber todas As notificações De vídeos como esse Lembrando que Todos os dias Tem vídeos novos Aqui no canal E você é o convidado Todo especial Para estar aqui Colado com a gente Todos os dias Motorização 1.0 Qualquer dúvida Você já pode Pausar o vídeo Conta aqui Para nós O que vocês estão achando Tá curtindo? Deixa seu like Para mais informações Deixa eu falar aqui Com um amigo Bom dia Qual o nome do senhor? José Edvaldo José Edvaldo Tá com esse gol Mecânica Documentação Como é que estão? Só falta pagar Só esse ano Só falta pagar esse ano Muito bem O senhor está pedindo Quanto no carro? 24 24 mil Mas quem ligar Tem aquele chorinho Tem? Tem sim Apareceu alguma proposta De troca O senhor aceita? Quem? Apareceu alguma proposta De troca O senhor aceita? Aceita né? Depende O que chorar No outro carro O moto O senhor aceita também? Para mais informações Deixa o contato É 7345 10360 DD81 Isso Esse também é o WhatsApp? Não Mas tem o WhatsApp também Tem né? 91 99 09 06 Vai falar com? É Zé de Vavá Zé de Vavá Amigão Muito obrigado Bora Até aí pessoal Gostaram do Gol? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Comenta Compartilha E já deixa seu like Olha o que a gente vai levar Para vocês agora Um Gol Quadrado Esse aqui Esse aqui é 94 Gol GL 94 Motorização 1.8 Que legal Que legal Motor a pé Gasolina O Gol que você esperava Quadrado Esse aqui pode ser Uma boa opção Vamos mostrar para vocês Em detalhes Esse carro Já peço mais uma vez Que vocês fiquem com a gente Assistir esse vídeo completo Não sai daí Começando por essa lateral Observe aqui todos os detalhes Essa porta daqui Ela está semi aberta Vem com esse excelente jogo de rodas Bem invocado De pneu está tudo ok Um pneu bem largo Dá uma ótima estabilização Motor Interessante 1.8 Aquela potência aí Que você precisa Para dirigir Que legal Pode atender a sua necessidade Um carro como esse Um veículo com interior bem simples Não possui direção hidráulica Nem ar-condicionado Bem básico Tá certo Observem essa outra lateral O carro também conta Com faróis de neblina Que legal Obrigado Mais uma vez Por vocês estarem aqui Vocês são essenciais Aqui para nós Observem essa parte aqui Do teto desse carro Muito bem Quanto será a pedida Desse Gol Daqui a pouco A gente vai falar com a amiga Ele vai trazer Essas e outras informações Desembaçador de vidro Engate para reboque Muito bem Que carro agradável Tem uma pegada diferenciada Um conforto Bem interessante Eu particularmente já dirigi E Modéstia a parte pessoal Tem carro Mais atual Que não tem o conforto Que um carro como esse tem Que legal Vamos dar uma olhada Nesse porta-malas O amigo está aqui Nos auxiliando Para levar para vocês O máximo de informação Olha para isso aqui Um baita de um porta-malas Bem aqui fica O estepe do veículo Fica bem aqui Está certo? Tem essa capa aqui De proteção Muito bem Muito bem Olha Que legal Vamos continuar Seguindo aqui Está curtindo o vídeo? Ainda não deixou seu joinha Então aproveita Mete o dedo no like Olha Carro aí de época Forração da frente Está ótima Ótima A de trás também Está excelente Um veículo de época Que está conservado Muito bem Bem simples Só precisa De um som Não dá para andar Em um veículo Sem um som Dá uma observada Nesse quadro De instrumentos Aqui desse carro Que está marcando Pouco mais de 241 mil quilômetros Um jogado Que legal Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Mais uma vez Eu quero agradecer O amigo Por estar aqui Nos auxiliando Para levar para vocês O máximo de informação Daqui a pouco Ele vai deixar contato Você vai notar O número dele Vai ligar Vai falar diretamente Com o dono do carro Muito bem Motor 1.8 Aquele motor AP A gasolina Conta aqui para nós O que vocês estão achando Vocês ignorem Essa poeira Aqui desse motor E o proprietário É inteligente Tem no seu veículo A melhor bateria Do Brasil Pois é Moura E ele aqui Da nossa região Todo o sistema Do seu carro Precisa de uma bateria De boa qualidade E com um preço justo Você pode comprar A melhor bateria Do Brasil Tem um excelente Custo benefício E ela atende Perfeitamente A necessidade Do seu veículo Tem uma bateria Ideal Para cada tipo De carro Então seja inteligente Vai de Moura Está curtindo? Já deixa Seu joinha Não esquece Para mais informações Deixa eu falar aqui Com um amigo Bom dia O número de contato É 819 91418900 Procura a Everton Everton Esse é o WhatsApp Também? Esse é o WhatsApp O senhor O senhor está pedindo Quanto no carro? 15 mil Olha aí pessoal 15 mil reais Esse valor dá Para negociar Ainda dá? Dá para negociar Proposta de troca Você aceita? Não Só o venda mesmo Só quer vender Documentação mecânica Como é que estão? Está tudo certo Já faz 5 anos Que eu tenho esse carro É carro de garagem Muito bem Amigão Muito obrigado Bom negócio Obrigado a você Até aí pessoal Gostaram do carro Então não perde tempo Corre e liga Curtiu? Comenta, compartilha E já deixa seu like Vai lá E já deixa seu like